Música Quem realmente vem, não trai o amor que lhe quer Seu bem, quem diz muito que vai, não vai assim como não vai Não vem quem lhe deve crescer, não sai, vai morrer sem a mão Ninguém, o dinheiro de quem, não dá é o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom, não dá mais se ele caiu, não caiu, hein Capoeira me mandou, disse que já chegou, chegou para andar O irmão, o irmão, o irmão, o irmão Patient壓 de amor, desde essa cama Música 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.